O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, determinou que o diretório da sigla no Ceará abra um processo para expulsar o deputado federal Yuri do Paredão. A medida ocorre após circular na internet fotos do parlamentar fazendo L ao lado de dois ministros de Lula. No registro, Yuri do Paredão aparece ao lado de Valdes Góes, que comanda o Ministério do Desenvolvimento Regional, e de Paulo Pimenta, que chefia Comunicação Social. A foto foi tirada na semana passada no lançamento do novo sistema de bombas da transposição do Rio São Francisco em Salgueiro, no Ceará. Existem também outras fotos do deputado com Rui Costa, com Camilo Santana, também com Alexandre Padilha, e também com Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente da República, também com Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia. Integrantes do PL no Ceará, dizem que Yuri do Paredão só foi eleito graças a Bolsonaro. Mas o parlamentar cada dia ganha mais prestígio no governo do PT, sendo convidado para participar de eventos na região.